Boa tarde amigos do Dimensão, estamos agora aqui ao vivo com a comunidade, com muitos moradores do Balneário de Jardim Atlântico na zona sul de Tramandaí. E o motivo da nossa visita foi atender o chamado da Salete, que é moradora aqui do Balneário, assim como todos que estão aqui conosco, que estão enfrentando problemas sérios desde a quinta-feira, depois da passagem do ciclone extra-tropical, que tirou a energia de muitas residências no estado, foram quase 900 mil residências, mas a nossa passada hoje é para falar com os moradores aqui de Jardim Atlântico, que tem muitas reivindicações para fazer para ser equatorial, que segundo eles está trabalhando em alguns pontos mais centrais da cidade, e acabou deixando de lado os moradores da zona sul. Salete, conta para nós o que está acontecendo aqui. Assim, principalmente o descaso, eles não nos atendem, o telefone a gente tenta ligar, não consegue, mensagem no WhatsApp também não se obtém resposta, e nós estamos, como você falou, há três dias sem luz, sendo que aqui na outra rua tem luz, nesta rua ali tem luz, e nós aqui da Avenida, da rua Flor de Lótus, Avenida Jardim Atlântico, ninguém tem luz. Então, assim, nós temos alimentos estragados na geladeira, estamos sem banho, eu, por exemplo, trabalho de segunda a sexta, os únicos dias que eu tenho para fazer alguma coisa é sábado e domingo, e eu estou com as mãos amarradas. E assim como eu, tem outras pessoas também, que tem pessoas de cama, tem pessoas com deficiência, que precisam de luz, precisam de oxigênio, e a gente está sem luz e não sabe a quem recorrer, porque eles não nos atendem, nem para nos dar um parecer sobre a situação. E a gente vê caminhões, eu vi agora de manhã, parei, conversei com o pessoal da CE lá no centro, o pessoal trabalhando no centro, e aqui no bairro, nós rodamos o bairro, eu e meu marido rodamos o bairro, e não achamos um caminhão da CE trabalhando. Na verdade, a gente tem aí informações da assessoria de imprensa da concessionária, de que cerca de 500 equipes estão trabalhando em todo o estado, mas, segundo o relato aqui da Salete, que com certeza vai conferir com os demais que temos, aqui na Zona Sul, eles não têm trabalhado. Hoje de manhã ela até abordou uma equipe e teve essa resposta, né? No centro da cidade a gente sabe que sim, viu várias equipes trabalhando, mas aqui, infelizmente, ainda não. E são muitos os problemas, a gente está aqui também com a Marina, que é a proprietária do supermercado, né Marina? Qual é o nome da tua empresa? Super Santos, fica aqui na Jardim Atlântico 703. Tu também está sem luz, vocês ali no comércio, desde a quinta? Desde quinta-feira pela manhã nós estamos sem luz, ligamos para mais de cinco vezes, porque também tenho filho pequeno, além do supermercado nós temos dez funcionários, fora toda a estrutura que tem que ser mantida, refrigerada, carne, está tudo ok, porque eu tive que alugar um gerador, estou há dois dias tendo prejuízo, e cada vez que se liga para devido lugar, se é, que agora é equatorial, tem respostas diferentes. Na primeira quinta-feira, que até meio-dia e sexta, estaria tudo restabelecido. Na sexta-feira, às seis da manhã, quando eu consegui o contato, não teria posição alguma, pois estariam verificando. Devem ter um mapa, sabendo onde está tendo o cumprimento. Meu marido tem um conhecimento leve no assunto, já verificou, o que precisa aqui é de um caminhão alto para poder fazer a parte grossa, que é o fio maior lá em cima. Não tem nenhum tipo desse caminhão na redondeza, o último caminhão que está passando aqui é o baixinho, que só vai ver a rede baixa, ou da prefeitura para ver as lâmpadas. Se não tem luz, não tem por que ver lâmpada, né? Então, assim, o que a gente quer, no mínimo, é uma posição. Ah, dia 15, dia 20, dia 12, por quê? A gente precisa, então, procurar ajuda. Eu, além do supermercado, com 10 funcionais, que são 10 famílias, precisam comer, pagar as contas, também tenho um filho de 2 anos, onde tem que tomar banho, se trocar. Então, não tem posição, a gente vai procurar ajuda de outra forma. O que não tem condições é a gente pagar imposto, pagar a taxa do poste da rua que não tem luz, e não tem uma posição. O atendente da CEA não sabe o que dizer. Ok, está tendo festa do peixe, legal, mas e aqui? No inverno, depois que passar a festa, quem vai pagar o imposto? É uma pergunta muito interessante a dela, porque nós também já vivemos esse problema, pessoalmente falando, lá no nosso bairro Indianópolis, e a pergunta que fica é, e esses dias que a gente está sem o abastecimento, né, Marina? Quem é que vai ressarcir esse dinheiro, ou vão descontar na conta? Acontece isso? Sim, não acontece, meus alimentos, a minha geladeira, o que eu estiver perdendo. A empresa que eu comprei o produto não quer saber, está pago. Aliás, o boleto está ali para mim pagar? O meu público, que vai acabar procurando os lugares, vai procurar ajuda, vai embora, porque também nem todos moram aqui. A gente precisa de uma posição, nós precisamos de uma correta posição. Cadê o carro? Cadê o caminhão? O que precisa? Se for o caso, não tem caminhão, tem que procurar outro lugar, precisa de uma vaquinha, a gente faz. Isso aqui é uma solução. Se a prefeitura não tem condições de arcar com alguma coisa, a gente precisa saber o que está acontecendo. O que não dá é de ligar duas, três vezes, não ter ligação, porque cai, e quando consegue, o atendente não sabe o que dizer para a gente. Então, está muito complicado, muito mesmo. Como é que você tem te virado? Porque você tem criança pequena, né? Você me disse, tem neném, que idade tem o teu filho? Dois anos. E como é que você está te virando sem luz, banho, refeição? Eu estou indo na casa de funcionária, tomar banho em outro bairro, porque é inacreditável, realmente. Aqui não tem luz, mas duas quadras para lá tem luz. Atravessando a avenida tem luz, aqui não tem. Eles devem saber onde está o rompimento. Então, é só vir aqui e fazer esse ajuste, porque não é quilômetros de distância que está sem luz. É só um trecho. Então, é só fazer uma emenda ou duas e está resolvido. Então, o que eu estou fazendo? Procurando ajuda com familiares e funcionários da minha empresa. É um transtorno, não só para a Marina, para todas as famílias que estão aqui conosco. E são várias as necessidades, né? É criança pequena, são pessoas de idade, que precisam do seu banho, precisam do seu alimento bem preparado. Com certeza, muita carne aí já se perdeu na geladeira e outros alimentos. Então, a gente entende, sim, que essa equatorial tem bastante trabalho, porque o ciclone foi realmente de ventos muito fortes, mas a gente precisa também entender a situação de todas essas famílias aqui. Além dos prejuízos materiais, para quem tem empresa, né? A Marina mesmo teve que contratar um serviço para poder manter os seus produtos, né? Quanto é que tu gastaste nessa contratação? Meu esposo é que vai saber o valor. Está sendo por diária, né? Não quer falar? É. Meu Deus. O combustível? É, então, é uma despesa só para ela, né? Para eles, 700 reais por dia. É muito dinheiro. Então, Céia Equatorial, por favor, mande a equipe, a equipe especializada, com o veículo que precisa para fazer os reparos. A gente sabe que o correreu é grande, mas não é possível ignorar também as necessidades de tantas famílias. Tem uns meninos ali, outras meninas, alguém que queira vir dar depoimento. O espaço está aberto aqui. Como é que o nome? Enesita. Tu moras aqui no bairro há quanto tempo? Sim, três anos. E para ti, meu amor, como é que tem sido esses dias aí sem luz? Horrível, porque eu ainda, para mim, está sendo horrível, mas eu garanto que para outras pessoas são mais ainda. Eu ainda moro sozinha, então não tem problema, não tenho criança pequena. Mas estragou muitas coisas que eu tinha no congelador, que eu faço a feira do produtor aqui todas as sextas. Inclusive, essa sexta não saiu por falta da energia, né? É um ganho meu, eu ganho ali. Então, são prejuízos que vêm vindo, né? E eu, há uma hora mais ou menos atrás, passou uma caminhoneta da Equatorial aqui na Avenida Atlântica, eu ataquei e perguntei se eles tinham previsão de quando iam arrumar, estabelecer a energia. Simplesmente ele disse que eles estavam olhando os espaços, os buracos que tinham. Os buracos entre dois, entre dois na caminhoneta, dizendo que os buracos devem ser onde que está faltando as energias, né? Onde que deu o foco, né? Da falta. Então, eles disseram que não tinham previsão que, com certeza, hoje não viria luz. Mas daí é desesperador. E eu falo como consumidora também, a gente fica simplesmente sem ter o que fazer, a gente fica de mãos atadas, porque não depende de nós, e dá uma aflição que a gente não vê a movimentação do conserto. Então, por isso, apelo para as equipes, né, que estejam aqui na região, que estejam na Zona Sul de Tramandaí ou no centro, porque parece que no centro... No centro tem, mas o centro é principal, né? Porque tem a Feira do Peixe. E aí eu te pergunto, e como que fica nós, os moradores, que ficamos o ano inteiro aqui trabalhando, tapando buraco nas ruas, porque nem os carros podem passar de tanto buraco que tem? Não é só a falta de energia, é tudo. O nosso bairro está um descaso. Se alguém disser ao contrário, é porque não mora aqui, porque é um descaso o nosso bairro. Só sabem cobrar o IPTU, correr atrás das coisas, mas a reforma, essas coisas, nada. Não vem nada. Inclusive, já trouxe, há uns dois, três meses atrás, o vice-prefeito aqui. Ele prometeu que até outubro faria alguma coisa e que ele faria uma reunião com nós, aqui os moradores, mas até hoje não houve essa reunião. Mas foi que outubro? Que passou ou que está por vir? Está para vir. Então vamos confiar. Aí nosso vice-prefeito Flavinho, vamos acreditar em ti. Vamos acreditar porque vai ser eleições de novo, né? Então a gente confia, né? Não, mas se o Flavinho disse, ele vem, né? Flavinho, fica aí o pedido para ti, então. O pedido carinhoso. Vem atender o teu povo aqui. Pessoal, mais alguém que queira falar aqui, fazer a sua reivindicação? Os meninos que estão quietinhos aí? Vamos lá, algum, alguém? Vem cá, Vomir. Chega aqui comigo então, querido. Estamos aqui com o Vomir, também morador, né, Vomir? Há quantos anos aqui? Eu estou há pouco tempo, desde dezembro. Ah, é pouco tempo então. E já chegou enfrentando uma dificuldade desse tamanho. Com certeza. Tudo que eles já relataram, eu constatei, né? O que eu acho absurdo, que a senhora falou há pouco, eu acredito assim, tem que dar prioridade à saúde, hospitais e nessa linha. Agora, priorizar a festa do peixe, pelo amor de Deus, né? É, na verdade, a festa do peixe é um evento que foi criado para gerar novas oportunidades de trabalho e renda para as famílias na baixa temporada, a gente entende. Mas a gente também precisa entender a situação dos moradores que estão aqui. Com certeza, é um absurdo isso. E esse pedido é para ser equatorial, tá, pessoal? Porque esse fornecimento é feito pela empresa, uma concessionária, não tem a ver com a prefeitura diretamente, esse assunto da energia. Então, é para ser que a gente faz este apelo. O que que tu diria se tu agora pudesse falar com alguém encarregado e responsável por mandar uma equipe para cá? Eu acho que seria interessante o mais rápido possível, né? Porque não é só a minha família. Quantas pessoas aí que tem essa falta de energia? É um absurdo isso. Tu tens criança? Qual é a tua maior dificuldade lá em casa? Felizmente, é só eu e a esposa. Felizmente. E quantas pessoas aí tem criança pequena em casa? Tem gente doente? Os problemas se complicam com certeza. Com certeza, com certeza. Fica aqui, então, o registro desse morador, de mais um morador, né? E a gente apela aí, então, se ninguém mais quiser falar, ninguém mais? Olha ali as crianças, ó. As crianças sofrem, a gente tem que manter de banhinho tomado. É, fora a questão toda da tecnologia, né? Nós vamos falar do básico e importante. Olha aqui, está chegando uma moça para falar comigo. Vamos ver. Como é teu nome, meu amor? Eu moro aqui, Barcelos. Não sei. Tu moras aqui há quanto tempo, amiga? Não, eu não moro. Eu venho para cá para ficar aqui. Fico 20 dias, 15 dias. Só que é uma dificuldade isso aqui, né? Tu chegaste numa hora difícil, então. Tu chegou aqui. Muito difícil. Tudo que eu tinha, que eu fiz as compras, estragou tudo da geladeira. Tudo. Banho, eu tenho que sair. Eu fiquei dois dias sem tomar banho. Não tenho vergonha de dizer. Fui tomar banho na minha amiga. Hoje, tomando banho de gato. Escuridão total. Já gastei vela de montão. Isso é um descaso com as pessoas daqui, que eu acho. É, como eu repetia, como eu disse antes. É um descaso. Descaso com o pessoal daqui. Porque aqui parece que está abandonado. Eu escolhi esse lugar porque eu quero vir morar aqui. Eu acho melhor que qualquer outra praia daqui. É maravilhoso. só que é um descaso com o pessoal daqui. Tanto luz, quanto agora que a gente... Eu já liguei pra lá 20 vezes. Eles não atendem a gente direito. Não sabem falar com a gente. Só diz que já vai, já vai. Eu estava arrumando as coisas. Fui embora. Porque como é que eu vou ficar aqui sem luz, sem nada? Não, é desolador. É desolador a gente entende. E é triste, né? É triste porque são famílias que pagam suas contas de luz em dia. Porque o ciclone não era previsto ou não era. Mas aqui, né? A gente não pode ser responsabilizado por uma fatalidade do tempo. Eu já paguei as contas de luz tudo adiantado. Já paguei até do mês de agosto. Olha, está vendo? Conta paga adiantado e passando por todas essas dificuldades. Muito obrigada pelo teu depoimento. Temos aqui mais uma moradora. Sim, sou a Elisete Nunes. Faz seis anos que eu moro aqui. Cuido de um prédio aqui. Tenho quatro... A família com quatro crianças. Mais o familiar ali que já estragou tudo no prédio. A gente depende da luz para a água. Estamos ficando sem água também lá. E faz seis anos que eu moro aqui e sempre tem essa reclamação do povo aqui e tudo. E eu estou sempre assistindo tudo aqui. E a gente está pedindo para eles botarem a luz para nós. Nós estamos precisando. Porque tem muita gente aqui precisando, né? O que já estragou de muita coisa. Você já tinha passado por um período tão grande de ficar sem luz de quinta... São praticamente três dias? Não. A outra vez que deu nós ficamos provavelmente um dia e pouco. Mas logo veio, né? Agora essa vez foi demais, né? E eu já liguei lá para a CE, lá já liguei para eles. Era que não tinham previsão. Talvez lá por segunda-feira ou em diante que era para nós esperar. Porque eu estava arrumando o centro por enquanto. E tinha muita gente que também estava com a minha situação. É este, estamos arrumando o centro aqui indignos moradores aqui da Zona Sul. Porque não é porque estamos nos balneários da Zona Sul que não somos moradores tão importantes quanto os que moram no centro. Então fica novamente o nosso apelo para as equipes da CE ou para as pessoas responsáveis aí por administrar essas equipes que estão trabalhando na rua que venham para a Zona Sul que venham até Jardim Atlântico. Nós temos aqui mais de 20 famílias as que puderam estar aqui agora porque temos muitas mais algumas trabalhando que se deslocam para trabalhar no centro quem está podendo trabalhar porque a Marina a empresa da Marina por exemplo está com 10 famílias sem trabalhar e eles tendo uma despesa aí para conseguir manter as coisas ainda em uso lá no mercado. Fica o nosso apelo por favor em nome de todos os moradores Dimensão está pedindo também reforçando esse pedido se possível e vim ainda hoje porque não é possível ficar até segunda e ainda sem saber com certeza se virar segunda então estamos no sábado meio da tarde um sábado de sol seco é bom para trabalhar a gente entende que o chuva é ruim mas hoje é um dia perfeito então venham venham atender esses moradores porque são muitas famílias com crianças com idosos e que estão perdendo dinheiro e a gente diz até perdendo a dignidade porque tu não poder tomar um banho por dois, três dias é muito ruim então fica o registro boa tarde para vocês semana a Padilha Dimensão News direto da Zona Sul de Tramandaí Música 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 E aí